Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Nesse vídeo eu vou estar comentando em relação às últimas atualizações sobre o caso da jovem que foi encontrada sem vida no último domingo em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A juíza, Letícia Estefani, ao que tudo indica, foi vítima do ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento entre os dois. A juíza determina a prisão preventiva do ex-namorado Pedro Henrique Souza Oliveira, de 24 anos, que confessou, sim, ter assassinado a jovem que também tinha 24 anos. A prisão preventiva de Pedro Henrique foi expedida pela juíza de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O jovem é o assassino confesso da ex-namorada Letícia Estefani Inácio Raimundo, técnica em enfermagem, que trabalhava em um hospital da região também, em Cajuru. Ela foi encontrada morta embaixo da escadaria, que dava acesso ao apartamento onde morava com os pais. Na decisão da quarta-feira, dia 6, a juíza Márcia Regina Hernandes de Lima ressaltou que, apesar de Pedro Henrique não ter antecedentes, sua manutenção sob custódia se revela necessária, em face da gravidade do delito que foi cometido por ele. A magistrada ressaltou ainda que a sociedade não pode ficar exposta a toda sorte de atos como esse, em especial nos casos de homicídio qualificado contra a mulher, nominado como feminicídio. Pedro Henrique foi preso em flagrante na última segunda-feira, dia 4, por homicídio com duas qualificadoras, feminicídio e ocultação de cadáver. Em depoimento, ele confessou tudo e declarou que está arrependido. Além disso, ele disse ter sido agredido por Letícia. Conforme o seu depoimento, ele foi até o condomínio da ex-namorada após ver uma foto dela abraçada com outro rapaz. Essa foto foi compartilhada pela jovem nas redes sociais. Ele, então, aproveitou o momento em que uma moradora saiu de carro para entrar sem autorização no condomínio e ficou aguardando a chegada de Letícia por mais de quatro horas. O homicídio aconteceu durante o último final de semana. No sábado pela manhã, Letícia retornava de uma festa, passou a noite com amigos e colegas do trabalho. Quando ela retornou, por volta das seis e meia da manhã, o Pedro Henrique estava esperando ela dentro do condomínio. Ele, então, surpreendeu a jovem, agrediu ela e ela foi encontrada horas depois por um casal de vizinhos, amigos da família. Ela foi encontrada e estava bastante machucada. Existiam marcas no corpo indicando, inclusive, que ela tentou se defender e um cadarço envolto no pescoço. Existem outros vídeos aqui no canal em relação a esse homicídio. Se vocês não acompanharam desde o início, eu convido vocês a irem até esses vídeos para entender melhor o que aconteceu com a Letícia e a Stephanie. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar, compartilhem se puderem, deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima.